Olá! Está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. O comprometimento coletivo, gerando a sinergia empresarial, traz benefícios para a totalidade dos envolvidos no processo, garantindo o sucesso do negócio e a otimização das relações interpessoais na ambiência laboral. Todos os integrantes de uma empresa são responsavelmente solidários pelo alcance da sinergia, desde os representantes do nível operacional até o seu mais alto executivo. Como demonstra a ecologia empresarial, ao refletir sobre sinergia, não se pode esquecer o papel primordial dos líderes de cada equipe. São eles os principais responsáveis pela criação de uma ambiência propícia onde todos e cada um dos seus componentes possam se sentir mais autorealizados ao executar suas atividades. Essa é a condição fundamental para que a sinergia se concretize. Este tema é uma contribuição do administrador Raul Marinuzzi. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.crang.org.br E se quiser saber mais, consulte um administrador.